Um gesto que entrou de vez na rotina do torcedor mineiro. A espera, a revisão e a tentativa de reduzir os erros de arbitragem. Na final da Copa do Brasil do ano passado, a festa celeste teve um coadjuvante de luxo. O árbitro precisou checar um pênalti para o Corinthians e também anulou um gol dos paulistas. Já na Copa do Mundo, os torcedores sofreram ansiosos com as conferências, principalmente nas partidas da seleção. Neste ano, os principais estaduais do país já contam com o árbitro de vídeo, mas o recurso já está causando muitas discussões. Em São Paulo, os palmeirenses reclamaram de irregularidade no gol do Novo Horizontino nas quartas de final. No Clássico contra o São Paulo, outra decisão que deixou os alviverdes inconformados. O pênalti em Dudu foi cancelado com a ajuda do sistema. Já no Rio de Janeiro, o Clássico entre Flamengo e Fluminense foi marcado pelas polêmicas causadas pelo VAR. Já se sabe, a FIFA já fez esse cálculo. Nas decisões agudas, os árbitros acertam 93% das vezes. Com o VAR, esse percentual sobe para 98%. Então, num futebol de alto nível, como é o futebol mineiro, esse percentual é importante, como é o paulista, como é o carioca, como é o campeonato brasileiro. Então, o investimento é válido. Pode acontecer ainda um lance difícil, um lance fino, que o árbitro tem outra interpretação? Pode, mas isso vai diminuir e eu acho que é nisso que a gente tem que se focar. O VAR é necessário para checar pênalti, gol, cartão vermelho e identificação equivocada. Não há necessidade de revisão em lance claramente errado. E só quando há outro erro que a intervenção é chamada. Quando sai um gol, silenciosamente, o trio de arbitragem confere se não houve nenhuma irregularidade. No segundo gol de Fred, nesta tarde, Marcelo de Lemenrique esperou para confirmar o tento. A gente, na minha visão, precisa colaborar, por mais difícil que seja, né? Você ficar esperando uma segunda opinião de um lance que você já fez o gol ou que você já sofreu o gol, como foi o nosso caso lá na final contra o Corinthians, né? É uma agonia sem tamanho, né? Aquele tempo ali. E ontem tivemos a primeira polêmica mineira do VAR. Os dois gols anulados do Atlético, além da expulsão de José Welleson, deixaram a diretoria alvinegra na bronca. Ou nós criamos no Brasil o VAR com protocolos e transparência, se não, nós vamos ampliar a rede de dúvidas que podem ocorrer.